Vamos lá, o assunto agora é educação. Começaram as rematrículas para alunos da rede estadual e muita gente está de olho nas vagas da Escola Viva. É bom ficar ligado porque serão abertas matrículas para estudantes de outras redes em breve. Põe no Cidade. 32 unidades da Escola Viva espalhadas por todo o mapa do Espírito Santo. E essa aqui, Dr. Geto Nildo Pimentel, em Novo Horizonte, na Serra, é a mais recente. Tá novinha. Foi inaugurada em julho deste ano. A nova escola abriu 640 vagas para estudantes da 8ª e 9ª séries do Ensino Fundamental e 1ª e 2ª séries do Ensino Médio. Já chegou chegando. O aluno se sente motivado, ele se sente pertencente, ele se sente protagonista da sua própria história, ele vê que se ele tiver um sonho, ele percebe que se ele tiver um sonho, que se ele tiver um projeto de vida, aqui ele vai ter condição e vai ter suporte para poder realizá-lo. Consciência é a capacidade de perceber o que é moralmente certo ou errado na sociedade. E aqui, dá para ver a fundo um verdadeiro laboratório de ideias, principalmente na Semana da Consciência Negra. O que a gente fez aqui na escola tem que ser espalhado mesmo, porque aqui na escola eu acho que muitas pessoas mudaram o seu jeito de pensar na forma de tratar a pessoa negra. Não é a minha cor que vai dizer se eu sou pior ou melhor, e sim o meu ser, o meu interior, o meu coração. Aprendendo mais, a gente percebeu que esse racismo é irrelevante. A força das mães que foram escravizadas nos navios negreiros é uma lição de vida em pequenas bonecas de uma grande história do nosso país. Foi desenvolvido aqui pela professora Jussara, de matemática, com os alunos, para trazer para eles a realidade dos negros vindos da África, trazidos nos navios negreiros para cá. O quanto essas crianças sofreram nesse espaço apertado e não puderam ser criança, não puderam se expressar, sonhar. E as mães confeccionavam rasgando os vestidos delas e confeccionavam as bonecas para que de alguma forma suas filhas pudessem ter um sonho. Cultura está sobrando por aqui, inclusive de outras terras. Lá vem Deian e a Letícia. O jovem uruguaio se mudou para o Brasil com o pai há um ano. E a garota nasceu aqui. Foi para a Itália pequenina ainda e retornou há cerca de três meses. Os dois já sonham alto. E o meu sonho é de ser feliz, porque é uma coisa difícil em este tempo. O meu sonho é ser feliz, porque é uma coisa muito difícil na nossa vida, alcançar o nosso objetivo. O meu sonho é fazer algo que tenha que ver com a internet ou os jogos. As rematrículas e as transferências internas já estão acontecendo. E a gente pede para todos os alunos e todos os interessados que não fazem parte da rede estadual se prepararem, porque agora, ao fim do mês, as matrículas, para quem não é da rede estadual, já vai começar. E a nossa escola está de portas abertas, muitas vagas, muitas possibilidades, professores extremamente ansiosos e empenhados para começar o ano que vem com força total. E a nossa escola está de portas abertas, muitas vezes,